Acabo de conseguir notícias novas sobre a situação do nosso querido R.R. Soares Por que eles estariam mentindo em relação a intubação do pastor? É de partir o coração, mas eu tenho as informações corretas Meu informante dentro do hospital, aquele mesmo que me passava informações sobre Paulo Gustavo Me disse algo terrível sobre a situação de R.R. Soares hoje A família do missionário estaria impedindo o hospital de revelar toda a verdade E a situação é das piores possíveis Veja tudo o que eu descobri a partir de agora Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos Gente, como sempre, eu vou deixar o link do meu Instagram aí debaixo Também o link dos meus outros dois canais E também o link do meu videoclipe Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí debaixo Tem menos de um mês que eu lancei o clipe Já está com mais de 73 mil visualizações Está bombando minha música nas redes sociais Também nas rádios do Brasil, várias emissoras tocando Estou super feliz E é graças a vocês que estão aí sempre compartilhando e apoiando o Ronaldo Bem, se a sua primeira vez aqui Ou você até já viu alguns vídeos do canal, mas ainda não se inscreveu Eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse, sabe por quê? Porque assim você estaria ajudando o Ronaldo Não só a realizar um sonho, mas chegar aos 500 mil inscritos Família, meio milhão de brasileiros estão aqui com o Ronaldo todos os dias E isso preenche o meu coração Amo vocês, meninas e meninos O que eu não amo realmente é ter que trazer essas notícias tristes para vocês Mas vocês gostam de ver e querem saber realmente Principalmente para colocar essas pessoas em suas orações Que é o que nós mais precisamos, né meninas e meninos Não tem sido divulgado muitas notícias sobre o pastor O missionário R. R. Soares E eu como sempre, com aquele contato que eu tenho lá dentro desse mesmo hospital Onde ficou internado durante muitos dias o Paulo Gustavo Onde eu tenho um contato Me passou algumas notícias que eu vou trazer para vocês agora Que não é realmente aquilo que a família ou o hospital tem divulgado nos últimos dias para nós Olha isso O mundo realmente é muito pequeno, né Às vezes nós não conseguimos as informações que nós precisamos com a fonte Que seria o hospital ou a família Mas conseguimos informações com pessoas que estão por ali E nesse caso eu vou trazer para vocês tudo que eu fiquei sabendo sobre o R. R. Soares Com o meu informante dentro do hospital Só queria ler essa matéria aqui rapidamente para vocês R. 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 Soares está internado em hospital de luxo Onde Paulo Gustavo morreu A família de Paulo Gustavo gastou cerca de 80 mil reais por dia Com a internação do ator É isso mesmo que vocês ouviram Salário mínimo é mil reais Eles gastavam 80 salários mínimos por dia Com a internação do Paulo Gustavo O hospital ganhou milhões e milhões nas custas de um morto E no final das contas não conseguiram salvar o rapaz, né gente O missionário R. R. Soares Líder e fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus Está internado desde a última sexta-feira, dia 4 No hospital Copa Star, no bairro de Copacabana Zona sul da cidade do Rio de Janeiro O hospital, considerado um dos mais caros do Rio de Janeiro É o mesmo que ficou internado o ator e humorista Paulo Gustavo De acordo com o portal R7, estima-se que a família do ator Gastou cerca de 80 mil reais por dia com a internação Imagine um hospital exclusivo Diferenciado e de conforto compatível com um hotel cinco estrelas Seja bem-vindos ao Copa Star A opção de quem deseja o melhor Diz o site oficial da instituição Bem, no último dia 5, no sábado Chegou a ser notificado que o religioso havia sido entubado Devido à gravidade da doença Porém, no dia seguinte, o deputado Davi Soares Filho do missionário, desmentiu a notícia em um grupo de WhatsApp Meus irmãos, bom dia Peço primeiramente desculpas pelo silêncio Foram dias complicados Agradeço as orações pelo nosso missionário Em momento algum, ele foi entubado Está consciente e já dialoguei com ele hoje pelo vídeo Está com voz firme, corado e com exames excelentes Excelentes, esclareceu Davi Soares Aí eu fico me perguntando Gente, por que o filho foi a público dizer que o pai realmente não foi entubado? De onde o site Metrópole, né? Onde trabalha o Léo Dias Conseguiu essa informação para passar para o público Conseguiu da mesma maneira que eu consegui a informação que eu tenho Tá gente? E de que ele realmente foi entubado Ele foi entubado Ele foi entubado, ficou entubado durante vários dias Por que? Porque ele não foi, gente Ele não ficou, ele estava doente de um dia para a noite Ele já estava no hospital já há alguns dias Ele foi entubado Mas aquela entubação que ela é removível Não é aquela entubação Ou seja, aquele oxigênio Que é como se fosse uma máscara de oxigênio Mas não é aquela entubação que todos nós conhecemos Aí você pode falar Ah, Ronaldo, então não é uma entubação Bem, não é uma entubação como aquela tradicional Que nós sabemos, né? Que a pessoa fica ali praticamente inconsciente Mas ele usou sim aquela máscara de oxigênio Durante vários dias, né? E está numa situação estável Mas não está tão bem assim Porque senão, gente Ele já teria vindo a público dizer Olha, gente, eu estou aqui Estou fazendo um vídeo para vocês Para dizer que está tudo bem Então essa história do entubamento Sim, houve Mas não aquele que nós conhecemos, né? Onde a pessoa fica praticamente sem poder se comunicar Ele usou aquela máscara de oxigênio Talvez seja por isso que o Metrópole divulgou Que ele estava entubado Agora, na minha opinião é a mesma coisa Você está entubado, você está ali Só está conseguindo sobreviver por causa do oxigênio Que você está recebendo, né? O meu informante lá dentro do hospital Me passou essas informações, tá? E ficou de amanhã Me trazer updates Ou seja, informações novas Sobre a situação dele Claro que nós queremos que o nosso querido R.R. Soares Se recupere o mais rápido possível Volte para o braço das suas famílias Para o braço dos seus fiéis Que volte a fazer os seus cultos Os seus programas de televisão Nós queremos sempre o bem Daquelas pessoas que fazem o bem Por quê? Porque o R. Soares realmente É um dos poucos religiosos que a gente vê na televisão Que nos passa confiança Apesar do povo falar aí Que ele vende água milagrosa Eu nunca vi isso, né gente? O que eu já vi no programa É que ele intercede, ora pelas pessoas Com um copo de água Mas é isso, é um simbolismo Depende muito da fé de cada um Que esteja ali naquele momento Precisando da bênção É difícil demais As pessoas normalmente aumentam Não inventam, né gente? Não inventam, mas aumentam Isso acaba às vezes trazendo muita tristeza Principalmente para a família daquelas pessoas Que estão passando por essa situação Que está passando o nosso R.R. Soares Então gente, essa história de intubação Realmente houve Mas não aquela intubação Que faz com que a pessoa fique ali Praticamente inconsciente Topada de remédios Para não sentir o sofrimento De ter aqueles aparelhos A garganta dentro Misericórdia Realmente ninguém merece isso, né? Mas ele está recebendo sim o oxigênio Com aquela máscara Então talvez seja por isso Que o Metrópole divulgou Que ele estaria intubado Deixe aí nos comentários Meninas e meninos Gente, ele ainda precisa de muita oração Se ele estivesse bem Ele já tinha feito um vídeo Falando Olha gente, estou aqui Estou bem Se ele não fez isso até agora É sinal de que não está bem Pelo menos é o que disse O meu contato lá dentro do hospital De que ele continua com estado grave Se recuperando Dando sinais de melhora Mas não está 100% Nem 80% E nem 70% Deixe aí nos comentários Meninas e meninos O que vocês acharam Na informação E amanhã Provavelmente Eu vou trazer mais informações Sobre o Pastor R.R. Soares E daqui a pouquinho Eu volto com mais vídeos Para vocês Amo vocês meninas e meninos E não esqueça de compartilhar o vídeo Até já E aí E aí E aí